Tem uma história, mano. Pode falar a história? Cara, eu sei que tem um tempo aí. Não, mas não é minha história. Não é minha história. Você pode rodar se você quiser. Mas é uma história que é real, que é verdadeira. Eu vi do Laércio Fonseca, que é um cara que ele fala assim. Um cara de Israel... Não, desculpa. Um cara dos Estados Unidos estava em Israel, fazendo um trabalho lá. Vou falar bem rápido. E aí, ele entrou no restaurante, estava lotado a fila e tal. Ele ficou estressado, não sei o que. Era um senhorzinho que estava lá. Falou, não, pode estar na minha frente, você tem que estar estressado. Eu sou aposentado, está de boa. Pode ir. Aí, ele foi, pegou a pizza e tal, comeu rapidão e saiu. Quando ele saiu, passaram os três minutos, estourou o restaurante. Um atentado terrorista em Israel. História real. E aí, o cara, tipo assim, meu Deus, mano. O cara morreu por causa de mim. Paga a loucura. Começou a ligar, tentar achar o cara. Depois de três dias, ele achou o cara. No hospital, em estado gravíssimo. Na UTI. E foi lá. Chegou lá, encontrou o filho do cara. Falou, irmão, pô, seu pai me salvou por isso, por isso, porque contou a história. Eu preciso ajudar vocês. Conta comigo. Ele falou, cara, a gente não tem condições, mas aqui em Israel, quando acontece isso, a parada de saúde, então não se preocupa. Mas mesmo assim, esse cara continuou fazendo as paradas, ligando para a família, fazendo, sabe, tipo, e aí, passaram seis meses, o filho ligou, né, estava em contato e falou, ó, meu pai, está tudo bem, mas ele precisa fazer uma cirurgia por causa do atentado e só tem ela nos Estados Unidos. Você me ajuda? Ele falou, claro, manda ele amanhã para o First Class, eu vou buscar ele no aeroporto, pode fazer o que você quiser, eu busco ele. Enfim, o cara foi, mandou o pai, ele foi, falou, hoje eu vou faltar o trabalho, foi lá, buscou o cara, pegou, não sei o que, pô, abraçou, quero abraçar o cara, que me salvou e tal, não sei o que, fazendo tudo. Quando estava no hospital com o cara, as tuas gêmeas, 11 de setembro, o avião caiu, ele trabalhava lá. Caralho! Caralho! Será que ele não, talvez, não seria o karma dele? Se ele não tivesse mudado, porque ele poderia ter mandado no motorista, não, mas ele foi lá, entendeu? Ele continuou, então, é muito isso, é a sua atitude aqui. Não é tipo o que a vida faz com você, mas o que você faz com o que a vida faz com você, sacou? E, então é isso, acredito muito nisso. Caralho, o coroa salvou o cara duas vezes. Duas vezes. Você colhe o que planta. E esse, para mim, é o maior segredo que existe. Ah, qual é o segredo do seu... Irmão, primeiro que eu não tenho sucesso, acabou. Ah, mas eu falo, não sei, mas o segredo da vida é, você colhe o que planta. Ah, mas as pessoas pensam muito no imediatismo, tá ligado? Tipo, ah, é aqui, não sei o que eu vou fazer, mas ali o cara vai... Não, velho, tipo, não é aqui, talvez é daqui a um ano, daqui a dois anos, três, cinco anos, tipo, não interessa. Talvez seja o seu filho que vai colher a parada. Exato, mano, tá ligado? Tipo assim, por isso que eu acho que a gente tem que oferecer aquilo que a gente tem dentro de nós, da maneira mais verdadeira e genuína possível, tá ligado? E aí tem uma parada que eu sempre falo, que é assim... Ah, mas qual que eu assisti o Davi? Então, eu sei que tá, essa parada... É o amor, mano. Ah, velho, amor. Deixa eu ser clichê, mano. Dá um tempo, tá ligado? Ah, pode me flodar, dá um tempo. Mas não, mano. A parada é a seguinte. Quando a gente fala de amor, é muito clichê. E talvez se eu fosse explicar pra vocês o que era o amor, a gente ia ficar aqui a entrevista inteira, não ia acabar. Que complexo. A sua noção de amor... Mas tem um jeito muito mais fácil, irmão. Todo mundo vai entender aqui. A gente sabe o que não é amor. Violência, preconceito, inveja, tudo. Exclui tudo que não é amor, o que sobrar, amor, mano. Acabou. Pronto. Vai, viva. Entendeu? É muito mais fácil. Tipo, é só você... Então, pra mim é isso, irmão. E eu cada dia que passa ainda não descobri o sentido, mas eu descobri que o sentido é pra frente. Tu descobriu o teu propósito, pelo menos. Tô descobrindo. Eu acho que o meu propósito hoje é esse, tá ligado? Mas até o final da vida é servir. Pode crer. Eu escuto você falando e eu gosto bastante do que tu fala, porque eu me identifico com algumas coisas, tá ligado? Eu também passei por um momento onde eu era bem ateu e talvez eu estivesse num momento onde eu sentia que eu tinha conquistado muito mais do que eu achava que eu ia conquistar na minha vida, tá ligado? E eu só consegui sair da depressão profunda que eu tava quando eu virei a chave e falei, cara, na verdade eu acho que Deus existe sim e eu vou começar a viver de acordo com tipo, com isso, tá ligado? Eu vou viver a minha vida como se Deus existisse. E mudou. Tô aqui agora conversando com a Locke. É isso, irmão. É isso aí. E você hoje pra mim é uma grande inspiração. E você também. O que vocês fazem aqui e tão mudando a forma como o mercado vê hoje em dia essa questão de entrevista. Eu sei que, pô, vocês inspiraram no... No Joroga. Não, mano. O flow é flow, desculpa, tá ligado? Tipo, é a parada de vocês. Então... É o Joroga que copiou a gente. É isso. É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri